E olha, o 2º Batalhão de Polícia Militar realizou ontem a primeira aula do curso de Força Tática. Eu fui lá, eu conferi, né, essa primeira aula, essa aula inaugural do curso, inclusive esse curso que vai ser internato aqui no 2º Batalhão, né? O pessoal vai estar lá e só vai poder ir pra casa fim de semana. É, rapaz, o pessoal vai sofrer um bocadinho, né? Eu fui lá e tem os detalhes, enche a tela do Pulseira, vamos lá. Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas realizaram nesta segunda-feira a aula inaugural do 6º curso de Aperfeiçoamento em Força Tática. A solenidade aconteceu na Câmara de Vereadores de Três Lagoas e contou com a presença de várias autoridades locais. A primeira palestra do curso foi a importância do policiamento tático no interior do Estado. De acordo com o comandante do policiamento especializado e palestrante, Coronel Marcos Vinícius Poletti, o curso foi montado para dar uma resposta mais rápida em ocorrências que demandam o maior efetivo e empregabilidade da força. A Polícia Militar possui três níveis de resposta, sendo o primeiro nível o atendimento de rádio e patrulha, o segundo nível força tática e a força de reserva dos comandantes de unidade e grandes comandos, e o terceiro, que é a última rádio, que é voltado especificamente para as tropas especializadas da PM, BOP, choque, principalmente. Esse curso foi desenvolvido justamente para atingir esse público-alvo, que é os pelotões, os grupamentos de força tática do Estado, para que eles possam dar a primeira resposta, como primeiros interventores, em ocorrências mais críticas e mais complexas, por consequência, e eles possam ter uma estrutura mínima para atender esse tipo de ocorrência e não havendo capacidade operativa de equipamentos, de condições de atender a ocorrência, eles realizarem a primeira intervenção para que a terceira força da PM possa chegar e atender essa demanda. Segundo ele, os policiais que estão cursando são todos voluntários e, entre a seleção, incluem testes físicos e testes de habilidades específicas. Os policiais têm que ser voluntários, passam por um teste de aptidão física, para poder ter um padrão mínimo dos policiais, e aí, a partir de hoje, começa o curso com um mês de duração, para que eles possam conhecer as técnicas, treinar essas técnicas, e os que conseguirem formar vão poder trabalhar nas forças táticas. 42 policiais participaram da aula inaugural do curso de formação da força tática aqui do 2º Batalhão de Três Lagoas. Aqui, os policiais, agora alunos, irão aprender a prática e a teoria para o bom aperfeiçoamento das práticas policiais em Três Lagoas e em toda a região. Segundo o comandante coronel Gil Alexandre, que comanda o policiamento de área 2, o governo do estado tem investido em informações para a corporação, e em todas as cidades abrangidas pelo CPA 2, não é diferente. O pensamento do nosso comandante geral é sempre especializar a tropa. Então, hoje, nós estamos trazendo para cá, o município de Três Lagoas, o batalhão de choque, e vamos iniciar esse curso por quase 30 dias para os policiais militares, tanto aqui de Três Lagoas, como Bataguaçu, Paranaíba, São Gabriel do Oeste, Chapadão e Cochim. Então, todos esses policiais, o intuito é especializar, especializar, ter essa orientação e depois difundir o conhecimento. Então, hoje, o pensamento é especializar eles. Eles são a força de pronto emprego dos batalhões, tanto aqui como dos outros que eu citei.